Conexão Unicinos. Apoio, Monjoá, o Guiville Fashion to be Yourself. No estúdio vamos falar sobre o incentivo à leitura dentro da sala de aula. E tem ainda uma entrevista sobre o conflito na Síria, as repercussões e consequências de uma possível intervenção dos Estados Unidos. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista da Unicinos FM. Eu sou Valenciores, jornalista da TV Unicinos. A Unicinos está começando agora. Fique com a gente. A partir de hoje até o próximo sábado, você acompanha no Conexão a segunda série produzida pela Rede Prosa. Uma rede de cooperação criada entre TVs universitárias ligadas ao Comung, o consórcio das universidades comunitárias gaúchas. A temática dessa produção feita em parceria é a literatura. O objetivo é dar visibilidade para escritores de diferentes partes do estado. E para começar, a TV Unicinos mostra o trabalho desenvolvido pelo escritor porto-alegrense Caio Ritter. A reportagem de Gabriela Clemente. Quem conhece a sua historinha já? Então diz para a colega como é que é o nome. A audição do leão. O que é a audição? Ele está ouvindo. Ele vai ouvir, né? E vocês sabem quem escreveu essa história? Caio Ritter! É com essa animação que os alunos de uma escola em Morro Reuter participam das Horas do Conto quando livra do escritor Caio Ritter. O porto-alegrense possui cerca de 50 títulos publicados, sendo 20 deles do gênero infantil. Ele começou a publicar em 1994, depois de ler quase toda a biblioteca da cidade. O interesse não vem de família, mas sim de um instinto literário. A literatura infantil entrou na minha vida como publicação, como escritor, meio por acidente. Porque eu estudava letras na época, fazia uma cadeira de literatura infantil, né? E a minha mulher vivia dizendo para mim assim, Caio, por que tu não escreve livro para crianças? Acho que tu leva jeito para escrever livro para crianças. As histórias de Caio para crianças logo fizeram sucesso e são inspiradas em situações do cotidiano, das escolas que visita ou de filmes que assiste. O livro Fusquinha Cor-de-Rosa é o preferido da maioria das crianças. Na história, Beto deixa de brincar com o carrinho por ser rosa e Bia porque carrinho é coisa de menino. O objetivo do autor é desconstruir os estereótipos de menino e menina e promover a interação entre os irmãos. O enredo encanta tanto os pequenos que eles acabam se tornando os melhores amigos dos personagens. Caio Ritter. E qual é o livro que tu mais gosta dele? Fusquinha. A audição do leão. O Fusquinha Cor-de-Rosa. Porque ele é muito importante para a gente. O trabalho na literatura infantil do escritor Caio Ritter faz sucesso entre a criançada desta escola e Morro Reuter. Tanto que inspirou até o nome da biblioteca da instituição. Como a escola atendia só crianças de educação infantil e o Caio tem bastante obras direcionadas a essa faixa etária, pelo próprio carisma do escritor e pela paixão dele com os livros, o grupo de professores elegeu o Caio então como padrinho da biblioteca. E eles tem esse projeto que eu acho interessantíssimo, assim, de homenagear os autores vivos, né? De apadrinhar. Os autores apadrinham a biblioteca. As crianças da escola Dom Bosco, em Morro Reuter, estão na faixa dos 4, 5 e 6 anos. Por isso, ainda não sabem ler e nem escrever. Apesar disso, as obras de Caio Ritter já vêm formando novos leitores. A gente procura trabalhar bem o conteúdo, não tão aprofundado, porque eles ainda, pela faixa etária das crianças, né? Que são 4 e 5 anos. Eu acredito que a literatura, a arte, ela tem o poder de mexer com os corações, com as mentes. Eu acho que isso é fundamental. Acredito que o mundo, de alguma forma, precisa disso. Precisa de gente, mais gente, né? Gente que sonha, que fantasia, que acredite no outro, que acredite na possibilidade de ser melhor, de transformar o mundo em melhor. Pode parecer utópico, às vezes parece clichê, parece bobagem, mas eu acredito que essa bobagem é fundamental. A Câmara Rio-Grandense do Livro indicou o escritor Caio Ritter como um dos 10 candidatos a patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, que acontece em novembro. O resultado deve sair ainda esse mês. Para conhecer mais sobre o trabalho do escritor, acesse o site caioritter.com. E amanhã, no segundo dia de exibição da segunda série especial da Rede Prosa, você vai conferir a reportagem produzida pela TV Fevale, de Novo Hamburgo. A próxima vai colocar em destaque o trabalho desenvolvido pelos escritores Henrique Schneider e Simone Stauresig. Não perca! A seguir, no estúdio, nosso assunto é o incentivo à leitura dentro da sala de aula. Não saia daí, nós já voltamos.